Eu não costilo não, viu? Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 7 dicas que eu faço com ferro de solda. Eu uso ele para várias coisas e nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês. Se você chegar aqui por um acaso, eu te convido a se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça! E você ainda vai receber um monte de conteúdo legal aí no conforto da sua casa. Logo depois vai aparecer um sininho e você clica nele também. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você será a primeira a receber. Se você gostou desse assunto, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, chama uma, duas, três amigas para fazer parte da nossa família, elas serão muito bem-vindas. Agora eu cheio de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar! A primeira dica é de cortar feltro. Não tem segredo nenhum, basta você deslizar o ferro contornando o desenho que você deseja. Se ficar alguma parte juntinha, você pode cortar com a tesoura para dar acabamento. Esse é o resultado. A segunda dica é para fazer laço. Eu pego um pedaço de fita maior, dobro ela ao meio, passando uma pontinha por cima da outra. Dou uns toquezinhos com o ferro de solda bem leve e pressiono com o dedo para colar. Faço o mesmo processo com a fita média. Coloco uma por cima da outra e dobro o pedacinho menor no meio delas. Também dou três toquezinhos a quatro com o ferro de solda bem leve e pressiono com o dedo para fechar. E esse é o resultado. A terceira dica é para cortar sequinho. Nesse caso, eu estou repetindo o molde do feltro. Mas você pode aproveitar essa dica para recortar flores, desenhos no cetim. Essa dica é muito boa. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu recortei e fiz uma blusa com eles. A quarta dica é para lacrar sacos. Coloque o que você deseja dentro do saquinho. Pegue uma régua e delimite onde você quer lacrar. Passe o ferro de solda rente à régua. Veja que fica bem lacrado. Eu amo essa dica. A quinta dica é para cortar renda. Também não tem segredo nenhum. Vá vendo o desenho que você quer recortar na renda e topando o ferro de solda. Não precisa esforço nenhum. Basta encostar que ele já corta e já queima. O resultado é esse. A sexta dica é para fazer furos no caderno. Eu gosto de retirar o arame. Furo com ferro de solda e coloco o arame novamente no lugar. E a sétima dica é cortar EVA. Aqui eu também estou utilizando o molde de coroa. Que eu mesma fiz com uma latinha. Mas você pode desenhar no EVA e contornar com o ferro de solda. É bem simples. O resultado é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.